E aí, pessoal! Beleza! Ah, quem tá falando aqui é o Paulinho trazendo aqui mais um vídeo E bom o seguinte, hoje, galera, estou aqui pra começar mais um vídeo dessa série linda e bonita Que se chama Terra Jurássica, tá? Gente, estamos aqui no quarto episódio e é o seguinte Pra quem não viu o último episódio, tá aparecendo um cardzinho aqui em cima Depois que você assistir esse aqui, passa lá e assiste Porque foi onde a gente fez esse laboratório aqui bonitão, entendeu? Aliás, o vídeo meio que bugou na box, não chegou pra todos os inscritos, não notificou Então, caso você não tenha visto, vai lá e assiste depois, tá bom? Istazinho, meu queridão! Você apareceu aqui no último e já tá aprontando aqui, né? Já colocou aqui, ó, Paulinho... E tesouro... Escrevi errado aqui, não, parceiro? Não, não, tá errado! E tesouro! Ah, tá! E tesouro, e te pulinho... Aqui tá... E taulinho... Caraca, isso é só escrever direito, não é uma besta! É, Paulinho, rei dos... Esse aqui é o único que ele escreveu certo, não sei porquê, né? É... É, pilantra, pilantra... Eita! Tinha uma vaquinha com a cabecinha aqui, assim, ó... Tinha o quê? Tinha uma... Tinha uma vaquinha... Cadê ela? Ah, Paulinho, cadê ela? Ai, meu Deus do céu, ele quebrou o vidro... Paulinho... Ele quebrou o vidro... Quebrou quem? Ele quebrou o vidro... Fala que tem vidro... Ai, tem vidro aqui, meu Deus do céu, Stan... Meu Deus do céu, velho... O Stan vive quebrando minhas coisas, velho... Meu Deus do céu, eu vou quebrar tua cara... Vem aí, então, pro duelo, vem pro duelo... Velho, você quer vir pro duelo aqui mesmo, parceiro? Vem, 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 vem... De um lado, um cara bonito, lindo... Rei dos contatinhos... Rei dos contatinhos... Bonitão aqui, ó... E, T, forte, maravilhoso, chique... Uh, 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 uh... E do outro lado, o Stan... Um dinossauro, pescoçudo, pra caramba... Vem, peita quem tá, parceiro, vem... Vamos, vamos... Let's go! Pou! A giradinha aqui, ó... Mano, ele tá... Mano, o Stan... Ganhei! Eu sou o rei! Perdeu! Toma! Toma, pra caramba, você é besta! Fica coisando aqui, meu laboratório secreto da morte mortífera bonita... Ali, 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 lista, lista! Ali, quem, quem? Catei no frago ali... Você viu? Você viu? O Marco... Ela tá bebendo água, falei... Ah, ô, babão! Você tá bom? Tipo assim... Você tem que fazer aí, galera... Peraí, vem cá, vem cá, Stan... Ó, vamos descobrir agora se o Stanzinho tem contatinho... Vamos lá, vaquinha... É, o Stan tem contatinho? Uh, uh... Vamos ver o que que ela vai falar... Vamos ver o que que ela vai falar... Fala aí, minha filha, vai! Viu, não! Caraca, agora eu fiquei mó triste... Eu pensei que ela ia fazer assim com a cabeça dela, assim, igual ela fez... Ah, ela fez daquista! Ela confirmou aqui na hora que eu saí de... Na hora que você saiu, eu, parceiro... O laboratório tá muito, então, hein? Ah, parceiro... Me respect, meu irmão! Ó, galera... Olha isso aqui... Que top que eu deixei... Ficou bem simples pra falar bem a verdade... Só que eu já coloquei aqui um quadrozão aqui bonito de lindo, entendeu? E aqui é o seguinte... A gente vai utilizar a jaula nesse episódio aqui, entendeu? Porque é o seguinte... Nesse episódio, Stancinho... A gente vai fazer o nosso primeiro dinossauro, entendeu? Aliás, como demora pra caramba... Deixa eu já ir ali rapidinho, Stancinho... Porque eu preciso colocar as coisas nossas aqui pra já deixar fazendo, né? Porque demora muito, tipo, muito, muito mesmo... E, gente, é o seguinte... Eu e o Stancinho, a gente meio que deu uma minerada a mais... Conseguiu pegar alguns biofósseis... E a gente conseguiu aqui também... É... Um ovinho aqui de Sarkochuchus... Que é aquele dinossauro que eu falei que eu gostava bastante... Cuidado, que ele é um pouco sujo, hein? E o... Compossognathus aqui, ó... Muito da hora... Mas o dinossauro que eu quero fazer... É esse aqui... Que eu tô muito, mas muito curioso pra saber qual que ele é... Eu já tenho em mente... Mais ou menos... Ou não... Porque eu acho que o que eu tenho em mente é esse aqui... Mas eu quero ver qual dinossauro é esse, entendeu? Então deixa eu colocar ele aqui, ó... Pra fazer... Porque demora pra caramba... E ainda tem chance de dar erro, entendeu? Mas é o seguinte... Caso dê erro... Eu já fiz isso aqui também... Pra deixar, tipo, aqui... Entendeu? O que é isso, tá? Eu quero que funcione esse... Esse trequinho... Como que funciona? Isso não dá, besta... É só biofóssil que dá... Aliás, me dá esse negócio aí, rapidinho... Que você colocou... É isso mesmo, é isso... Ai, meu irmão... É isso mesmo que eu queria fazer... Ai, meu irmão... Ai, que bonitinho... Não, não, não... Mas eu vou ter que tirar isso aqui, entendeu? Porque é um plano que eu tenho de fazer um museu... Pra gente colocar essas paradas... Você acha que vai ficar da hora? Vai ficar legal... Vai ter retrato do contatinho seu? Hum... Não... Do teu vai ter... Tá bom? Então tem o meu e tem o seu, pode ser? Eu não tenho... Certeza? Tem certeza? Absoluta! Mas tá... Voltando ao assunto... A gente vai utilizar essa paradinha aqui, ó... Que tá muito lindo de bonito... E aliás, deixa eu até quebrar aqui, ó... Lembrando, galera... Que isso aqui é uma jaula... É... Só pra gente observar o dinossauro... Porque a gente ainda não tem tocha... Não tem tocha... Não tem... Oi... É muito importante eu frisar aqui também... É que aqui onde tá esse lugar... Perto aqui do dinossauro... Que vai ficar... É... Basicamente... A gente vai fazer aqui... O cantinho dos inscritos nesse local... Entendeu? Então... Pra quem não viu o último episódio... Pode já começar a me mandar desenho... Ou então... Você tem que ser as duas primeiras pessoas... A comentar o seu nomezinho... Aqui no vídeo... Entendeu? Mas de preferência... Se você quiser passar na frente... Me manda um desenho sobre a série... Entendeu? Ó... Uma coisa que eu dei uma ideia da galera fazer... No último episódio... Como a gente não tem um dinossauro ainda... Vai ter nesse primeiro episódio... Vocês podem fazer... Ou o stand de dinossauro... Que é uma ideia muito da hora... Tipo um dinossauro pescoçudo... Ou então... Você pode fazer eu de dinossauro... Que é um... Dinossauro ET... Entendeu? Ou então... Você pode fazer o dinossauro do episódio de hoje... Todo verde com a antena... Ah é... Ah... Eu também falei que eu ia tirar isso aqui... Né? Então pronto... Tirei... Calúnia... Calúnia... Não é esse aqui que você colocou ali... Viu... Seu trouxa... É só verdades... Para com isso... Estão... Por que você tá paradinho assim? É que eu tô pesquisando uma coisa aqui... Pesquisando uma coisa, né? Sim... Já vai falar que eu tô no contatinho... Ah... Pra quem viu o último episódio... No meio que eu tava conversando com isso... Tá? De repente só fez um barulhinho... Só um... De celular... Né? Estão... Me mandou a mensagem... Meu Deus... Errou... Ah... Deu errado, velho... Aí ó... Falei... Olha que bicho nojento... É o Mr. Smegos... Olha... Vamos prender um? Vamos, vamos, vamos... Ah... Mas não dá... Acho que não vai dar... Porque ele é tipo um... Um ET, ó... Ele é tipo um zumbi... Cala a boca... Ele é tipo um zumbi, entendeu? Ô... Mas pelo menos a gente tem slime pra caramba aqui... Estão, ó... Ele cagou todinho na sala... Ué... Por que eu consegui pegar uma slime... E agora não tô conseguindo pegar mais? Ah... É porcentagem... Eu acho que tem... É porcentagem... Tá... Arrumei pra mim, Estão... Porque... Mano... Olha que sacanagem, velho... Esse negócio já demora pra caramba... Falei... Oi... Nosso assunto, entendeu? Olha só... Eu vou tirar meu celular do mudo... Agora... Eu quero que você pegue o seu celular... Que eu sei que tá aí do lado... Que você deixe no mudo... E manda mensagem pra mim... Te mandar mensagem agora? É... Agora... Desiste... Eu finto muito... Desiste, parceiro... Desiste... Desiste... Tá, Estão... É o seguinte... Pega um balde de leite pra mim... Aqui, ó... Te taquei o baldezinho ali... Porque... Pelo que eu tô vendo... Eu coloquei... É... Comida aqui normal... E não quer ir... Vem cá... Vai lá pegar a vaquinha lá... Enquanto isso, galera... Eu tenho que fazer uma coisa muito importante... Primeiramente... Eliminação Creeper... Que tá ali em cima... Calma aí... Opa... Deixa eu só pegar essa slime aqui... E... Guardar aqui, ó... Guarda isso aqui... Ah... Guarda isso aqui também... Guarda isso... E guarda essas plaquinhas aqui... Tá... Calma aí... Vem pra cá... Creeper... Vem cá... Pum... Creeper verdinho... Pum... Calma... Calma, calma... Ai, meu Deus do céu... Ele me viu... Pum... Ai, ai... Não, 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 não... Não, não, não... Uh... Calma... Nossa, eu consegui, parceiro... Respect, man... Me respect... Tá... Estãozinho, já conseguiu pegar o negócio aí? Legal... Estãozinho, está no contatinho... Não me respondeu... Tranquilo... Não, não... Tranquilo, tranquilo... Tá... O que eu tinha que fazer mesmo? Se eu não me engano... Era um... Esse aqui, ó... Beleza... Eu quero fazer esse... A plaquinha vim com a gigante... Não... Ela tá tão bonitinha... Tá tão bonitinha... É, mas ela fica grande... Fazer o quê? Tá... Eu preciso de um biofóssil... Uh... Se eu não me engano... Pra mim conseguir esse biofóssil de um jeito mais fácil... Eu preciso fazer essa peneira aqui, ó... Como que escreve esse negócio aqui? Deixa eu ver... É... Sift... Calma aí... Deixa eu ver como que faz... Qual que é? É essa ou é essa? Sift... Você tem no teclado, Paulo... Cala a boca... Cala a boca... Então, vê se você consegue pegar aí também... Que eu tinha esquecido... Que é a linha de... De... Nossa, meu Deus do céu... De aranha... De aranha... Por favor... Porque aí eu faço esse negócio aqui... E dá pra me fazer... O... O livrinho que eu quero... Entendeu? Tá... Eu preciso pegar aqui um livrinho também... Só que antes... Eu preciso de papel... Tá... Três papel eu já tenho... Dois no caso, né? Eu preciso de mais um... Eu vou ter que buscar lá embaixo... Ferrou e tá de noite... Ferrou que tá de noite... E... Vai ter monstro, meu irmão... Vai ter monstro nesse negócio... Tirando o Stan, óbvio... Mas vai ter monstro... Cala a boca... Ah, eu vou ver se eu consigo pegar aqui também, ó... Tem uma aranhinha aqui, ó... Bom... Bom... Vai aranhinha... Por favor... Ai... Ai... Nossa, quase que eu fui explodido, Stan... Meu Deus... Meu Deus... Quase... Fala, meu querido, fala... Fala, Stan, besta... Olha aí, que trouxa... É o pior que você não respondeu... Que ódio... Claro que eu respondi... Você tá todo besta aí... Tá, vamos... Vamos quebrar aqui... Rapidão assim, ó... Cadê você? Eu tô lá embaixo, Stan... Quase morrendo pra um creeper... Pra uma aranha... E pra um zumbi aqui, parceiro... Você tem que brincar... Eu vou ter uma surpresa pra você ter... Tem uma surpresa, é... Ai, meu Deus... Dropou, dropou, dropou... Não, 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 não... Não, não, não... Calma... Eu preciso de três linhas de aranha... Só que uma eu já consegui... Eu tenho dez aqui, se você quiser, sabe... Caraca... Tá, tudo bem... Tô subindo, Stan... Aqui tem um bicho aqui atrás de eu, meu irmão... Tem um fantasma, Stan... É você, Paulo... Quer dizer... Tem um golem também, Stan... Meu Deus do céu... Tá, já... Já... Fica deitado, Stan... Já fica deitado, meu parceiro... Porque na hora que eu chegar aí... Eu já deito na câmera aí também minha... E... E... Já tá tudo certo, entendeu... Meu Deus... Ai... Sobe aqui... Beleza... Rápido, rápido... Pra cá, pra cá, pra cá... Mano... Eu tenho que correr no instante que o lobisomem começa a spawnar, entendeu... É... Tá bom, tô deitado, tô deitado... Conseguiu? Vai, 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 vai... Porque tem ogro também, então é muito chato... Calma, calma, calma... Por favor, tomara que na hora que eu estiver ali em cima... Não tenha monstro na frente de casa... Boa, não tem monstro na frente de casa... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Tá, fecha esse negócio aqui rápido... Beleza... Stan, já tá deitado... Por que que tem um boizão aqui, véi... Era a muzinha, agora é o mu... Oi, mumujão... Bão... Ele é fofinho a carinha dele, olha aí, ele tá tipo... Não, ele é fofinho... Você consegue pegar o leite dele? Consigo... Ah, então é vaquinha, besta... Então não é... É mumuzona... Não, é mumuzona... Mumuzona... Eita, você pegou... Jogou o leite aqui pra mim... Tem que o Stan... Não, Paulinho não é... Eu acho que não é macho não... Não é febre não... Não consegue não? Não... Ah, então deixa aí... Ó, mas toma cuidado que ele pode virar a comida de dinossauro, hein... Como é que é? É, é parceiro... Ô, mas... Ô, Paulinho, nós vamos precisar de uma vaquinha pra... Sim, vai precisar de vaquinha... Então, pega pra mim... Aquele negócio que eu tinha te pedido pra mim... É... Pra você, no caso... Que é... Como que chama, meu Deus do céu? Aquele negocinho que faz sela... Ai, meu Deus... Coro? Coro e essa linha pra mim... Joga a linha pra mim... Beleza... A linha... A gente já tem... Ai, meu Deus do céu... Boa, pegamos a linha... Tem um muzão, pera aí... Não vai matar o muzão, não! Você respeita o muzão... Você respeita o muzão, pera aí... É, o muzão, Paulinho... Mu muzão... É... Você não vem, não... Tá, eu vou precisar de... Bloco, beleza... Com esse bloquinho aqui, ó... Tranquilo... Faz aqui... Vamos fazer essa... A badarosca aqui rápido... Porque é o seguinte... Eu tenho muita... Mas muita terra mesmo... Porque... Meio que eu e o Stan... A gente foi... Tirando essa parada... Pra conseguir fazer... É... Essa estrutura aqui que a gente tá, né... Que foi o... É... Ah, eu esqueci o nome... Ah, essa casa aqui que a gente tá... O quê? Tem muito couro... Mas aí o problema é que eu fiz umas coisas... Carres aqui, só pra gostar... O quê que você fez? É... Tá... Enquanto isso, gente... Olha... O bichinho aqui tá tentando nascer, entendeu? Então... Eu vou fazer assim... Pra não ficar um vídeo muito enjoativo pra vocês... Muito grande... Eu vou deixar... Vou dar um cortezão aqui... E quando esse... Dinossaurinho aqui, ó... Ele nascer... Eu volto pra vocês... Bom... Voltamos aqui... Estãozinho... Meu amigão... Consegui aqui, ó... Nosso primeiro ovo de dinossauro, velho... Olha que chique, meu irmão... Eu pensei que ia dar erro de novo... Mas tudo bem... Eu consegui o couro que você queria, polícia... Tem que, tem que, tem... Estão... Por que você tá com... Uma vaquinha aqui dentro, Estão? É um moumuzinho... Olha só que fofinho... Ó... É um moumuzinho... Ele vai virar um boizão também... Mas tudo bem... Tudo bem... Quê? Ele não vai virar boizão, não... Tá bom, então... Você que sabe... Mas tá, gente... Olha isso aqui... Eu tava meio que mexendo aqui no mod... E olha que bacana... Esse negócio aqui, ó... Eu fico... Eu fico pegando água aqui... E... E colocando... Então, ó... Acabou ali... Eu venho aqui... Coloco água de novo... E... Vai ficar girandinho... E... Meio que jogando água, velho... Olha isso... Que bacana... Que é esse mod, velho... Nossa... Que legal... Que legal mesmo... Tá... Oi, Estão... O boizão se soltou ali, viu, parceiro... Não queria falar isso, mas... Eu esqueci de falar... Tinha mais dois... Só que o problema é que ele não passa na porta... Caraca... Gente... O Estão é o cara do boi, velho... Não é possível... Olha lá... Boi, boi, boi... Boi da cara... Boi da cara... Pita... Mas tudo bem... Vem cá, Estão... Vem cá, meu queridão... Porque... É o seguinte... Você tem biofóssil com você aí? Porque até agora não dropou nada, velho... Bio quem? Biofóssil... Se você tiver um biofóssil... Meio que... Que eu consigo fazer essa paradinha aqui, ó... Tá... Esse cabecinho de jacaré... É, isso aí mesmo... Aham... Muito bom... Muito obrigado... Tá... O que eu preciso fazer agora? Eu venho aqui... Beleza... Coloca essa parada aqui do lado... Consegui o... Dinopédia, Estão... Isso aqui dá pra gente fazer as paradas... Estão é maluco, velho... É uma ladinha, Poli... Olha aqui... O Estão é maluco, velho... Até o Muguzinho gostou... Olha aí... Ele tá aqui, ó... Curtinho... Olha... Só porque o negócio... Ah, né... Eu tô achando que o Estão... Vai muito nesses lugares, assim... Entendeu? Porque eu não vou... Eu não vou... Tá... Maluco... Tá... Então... Vem cá, queridão... Vem cá... Vamos entrar aqui dentro... E... Vamos ver... É... Como que é o nascimento... De um dinossauro... Entendeu? Ah, eu não posso ficar perto... Ah, é verdade, hein... Chispa daqui, parceiro... Chispa daqui... Tá... Deixa eu colocar ele aqui, ó... 1, 2, 3 e... Pou! Coloquei... Beleza... Se eu clicar aqui com o Dinopédia... Aparece ali o processo... Entendeu? Ele tá 3%, só que é o seguinte... Estão... Aqui... A gente tem como acelerar... Se eu colocar a tocha perto dele... Entendeu? Vamos ver aqui, ó... Olha lá... Já tá 8%, mano... 9%... E... Mano... Vai ser top... Entendeu? Então, galera... É o seguinte... Eu quero que vocês aí de casa... Já pegam... E já comenta aqui embaixo... Agora... Entendeu? Pra mim... Qual vai ser o nome do nosso primeiro dinossauro... Entendeu? Bom... Essa aqui é uma espécie que eu acho que eu não conheço... Pelo menos pelo nome... Mas... Eu acho que vai ser muito... Mas muito bacana... Oi, Estão... Vem cá... Queria te falar nada não, queridão... Mas... Você vai ter um dinossauro de estimação também, tá? Ei... Mas peraí... Eu preciso colocar um munguzinho pra fazer... Estão... Não leva ele pra baixo, Estão... Por quê? Porque o dinossauro pode ser carnívoro, besta... Não tem importância... Deixa ele... Aqui só os olhos... Não, não tem... Oi... Meu Deus do céu... O Estão é maluco, galera... O Estão é maluco, velho... Ó... Eu acho, Estão... Que ele é carnívoro, viu, velho... Não vou mentir não... Vou até tampar aqui, ó... E esperar, tá? Fica aí, viu, besta? Tá bom... Pode achar... Fica tranquilo... Se esse dinossauro fosse o Estão... Eu te quebro na porrada... Te quebro na porrada mais muito... Beleza... Então é só a gente esperar aqui... Bater o 100%... Vai ser... Eu acho que vai ser rapidinho, né? Porque... Nasceu... Tá quentinho aqui, ó... Nasceu... O vetessauro da humanidade... Estão, vem cá, rapidinho... Não... Então vou, então... Eu vou então pegar o... Vem cá, rapidinho... Nossa... Não... Chega aqui perto... É rápido... Por favor... Não... Não... É, né, piloto... Você vai virar que esse dinossauro aqui foi gigante... Toma... Filho da mãe, filho da mãe... Ele foi mais rápido... Essa versão ruim aqui... Tem que esperar pra bater... Ah, que trouxa... Tá... Deixa eu fechar aqui, besta... Você tá atrapalhando aqui o meu... Meu fiote que nasceu aqui, parceiro... Deixa eu até colocar aqui pra ele... Salve em cima... Do quê? Do ovinho, pra chocar ele... Não, vai... Você tá me chamando de galinha, parceiro... Vem cá, vem... Seu besta... Vai, pulinho... Vem cá... Deixa eu... Toma de novo... Como que você quer ir bater daí? Eu não consigo... Filho da mãe... Ah, está, está, está... Ele tá no Rebolation... Ele tá no Rebolation... Uh, uh, uh... Vai, pulinho a sua hora... Rebolation... 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 Põe a mão na cintura que vai começar... Uh... O Rebol... Vai nascer, vai nascer, vai nascer... 99% e... Bum... Nossa, ele nasceu com... Caraca, ele nasceu... Meu amigo... Nasceu com o capacetão aqui... Olha o capacetão dele aqui... Meu Deus do céu... Ele nasceu como? Se não tivesse o... O feeder aí, ele ia começar... Não, mas aí que tá... Ó... Está... Pode ser que eu tenha... Tô passando mal aqui, galera... Meu Deus do céu, velho... Ele tem que ter livre, porra... Nossa, velho... Estão, se ele morrer... Eu te quebro na... Se ele morrer... Para de empurrar... Ele vai bugar na parede... Filho da mãe... Tá, deixa eu ver aqui, ó... Ele é... Ele tem zero de idade... Porque ele acabou de nascer, né... Ele tem seis de vida... Estão... Nossa, pelo amor de Deus... Nem chega perto dele... Ele tá com a vida toda tranquila... Ele é herbívoro... Então ele não mataria... Como que foi para aí? Bichinho é rápido... Ele não mataria o... O... A mumuzinha lá... Tua lá, né... Que bichinho... Ele é fêmea, Estão... Ela, no caso, é fêmea... Não, ele é macho... Macho, macho... Falei errado, tranquilo... Eu sou burro, burro, burro... Tá, ele é macho... Então comenta o nome macho... Ele é meu... E ele é ordenado pelo... Alder... Alder... E... Não, é um stick, hein... Tá, eu vou fazer um stick aqui... Para a gente ordenar ele aqui, parceiro... Beleza... Pega ele aqui... Stick... Até que o Estão pensa... Parabéns, Estão... Deixa eu colocar ele aqui para sentar... Muito bom... Está sentadinho agora... Olha que bonitinho, Estão... Olha que bonitinho... Olha que bonitinho, cara... Agora vamos... Vamos sair aqui... Vamos deixar ele tranquilo... Entendeu... Porque ele vai ser o nosso xodózinho... Entendeu, Estão? Então tira a cordinha dele aí, por favor... Porque eu quero soltar ele... É... Como que tira só para saber se tem... Clica nele, Besta... Ah... Estão é burro... Burro, burro, burro... Deixa eu levantar ele aqui... Porque senão ele pode morrer de fome... Ai... Nossa, Estão... Arranca esse negócio aqui, pelo amor de Deus... Ele foge... Tem que ser isso aqui, ó... Pum, pum... Beleza... Deixa ele comendo ali... Tranquilo... De boa... Entendeu, gente? Mais é o seguinte... Olha... Esse aqui foi o nosso primeiro dinossauro... Espero que vocês tenham gostado... Tá bom? Se gostaram... Bora deixar muito like... E se inscrever no canal... Tá bom? Lembrando também que tem vídeo todos os dias... Às 13 horas... Então não se esquece de me seguir... Lá nas redes sociais... E também... Vem aqui e assistir o videozão... Todos os dias... Tá bom, gente? Mas é isso... Um forte abraço... E... É nóis, galera... Falou... Tchau... Tchau...